Hoje eu começo o meu dia agradecendo ao meu Senhor por mais um ano de vida. Obrigada Deus por me permitir chegar aos meus 40 anos e que o Senhor me dê muitos anos de vida pra frente. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sobra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinha. Não estou sozinha, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Deus cuida de mim. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Deus cuida de mim. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinha, pois não estou sozinha, eu sei, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinha, Deus cuida de mim. Eu sei que Deus sempre cuidou de mim e vai continuar cuidando.